Olá Brasil, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez pra resenhar um produto, lançamento. É um lançamento muito especial, pra cuidar ainda mais do couro cabeludo oleoso. Você aí, que sofre mesmo com aquela raiz mega oleosa, o Seve lançou mais uma coisa pra você, pra garantir melhores ainda resultados do que você já tinha com essa linha aqui, Pure Hialurônico. Gente, essa linha, que é o shampoo, condicionador, Maza Máscara, esses três produtos aqui que você já conhece, porque já saiu o resenha aqui, ele veio com uma grande novidade. É? Vamos lá! Hoje eu apresento a vocês um produto totalmente diferente, totalmente inovador em todos os aspectos. Por quê? Porque a gente tá acostumado a lavar o cabelo com aquele shampoo cremosinho, a gente tá acostumado a colocar o shampoo na mão e depois aplicar no couro cabeludo. Enquanto este produto, ele é totalmente diferente. Desde o aplicador, desde... De tudo ele é diferente. Textura. E eu estou aqui hoje pra explicar tudo isso pra vocês. Coisa importante é lembrar que dentro dessa novidade também temos o ácido salicílico. Ácido salicílico. Esse ácido, ele equilibra lá o couro cabeludo. Vocês conhecem bem ele do skincare, porque ele equilibra também a oleosidade da pele. Vocês já sabem, né? É. E tem também o ácido hialurônico. Dentro deste produto novo, você vai encontrar um novo ativo já conhecido de vocês, que são as micelas. Aham. Aqui, Brasil, chega pra vocês, tchan. Pure hialurônico, shampoo micelar. Poxa, Abner Matias. O que esse shampoo micelar tem de tão especial e de tão diferente, comparado a todos os outros que você já mostrou em outros momentos? Ou mesmo comparado a este aqui. Esse aqui não tem as micelas. Aqui você vai encontrar micelas. O que significa que ele tem uma limpeza ainda mais potente e controla o seu couro cabeludo ainda mais. Ele vai, de um jeito super gentil, captar ainda mais profundamente a oleosidade do seu couro cabeludo. O que significa que você, que tem o couro extremamente oleoso e raiz, oleosa e ponta seca, ele vai equilibrar sem ser extremamente agressivo pro seu couro. Reforçando aqui, este produto promete o seu couro cabeludo duas vezes mais limpo. Então ele purifica e melhora essa limpeza do couro sem agredir. Vocês estão vendo a embalagem que é totalmente diferente, né? É uma embalagem inovadora. Pra você ter lá no seu chuveiro, você não vai usar ele toda vez que for lavar. Mas você pode substituir o uso desse por esse, pelo menos duas vezes na semana. Entre uma e duas vezes na semana. Não é pra uso diário, não. Mas é pra você ter potência no tratamento. Um não substitui o outro, porque um, como que eu vou dizer... Eles trabalham juntos, de forma junta. Um de um jeito, outro do outro. Mas os dois fazendo um papel de excelência em purificar a sua raiz e não ressecar a ponta. Vamos falar sobre esse design aqui, dessa maravilha, dessa embalagem. Esse design é totalmente inovador. Totalmente inovador. Por quê? Você quase não vê, né? Esse tipo de bico. Por que que ele é assim, Brasil? Por que que ele é assim? Ó, ele é líquido. Consegue ouvir? Ele é líquido. É um produto líquido. Inclusive, entrou no chuveiro, molhou o seu cabelo, chacoalhou o produto. Porque sim, você tem que chacoalhar o produto. Você vai sentir, quando chacoalha, que ele já vai espumando um pouco aqui dentro. Exatamente. E a aplicação é direta no couro cabeludo. Por quê, Brasil? Porque ele é líquido. Ele é líquido e vai direto ao couro. Então, ele consegue, você consegue com ele, espalhar de um jeito totalmente diferente. Ele vai por todos os lugares, focando na sua raiz oleosa. Focando no seu couro cabeludo. Essa aplicação, ela é direta na raiz, ó. Então, lá no chuveiro, você vai aplicar com o cabelo molhado. Vai aplicando, aplicando, aplicando. E massageando com movimentos circulares. Já vai massageando, já vai trazendo essa limpeza e essa espuma que vai remover. As micelas aqui, elas vão trazer uma limpeza de captação. As micelas, elas encontram a sujeira e a oleosidade. E grudam nessa sujeira e fala assim. Ó, vamos ali fora? Aqui não tá legal pra você. Ela vai lá, explica pra aquela sujeirinha do couro e aquela oleosidade. Que ela precisa sair dali, porém, sem ser de uma forma agressiva. Então, assim, ele age de uma forma gentil. Pra purificar o couro, sem aquela agressão, sem o danificar. Muita gente aí também pode estar pensando. Posso usar esse shampoo no dia, de repente, do tratamento? Hum, coisa importante a considerar. Esse tratamento, ele tem uma ação de controle, purificação da oleosidade, né? Do couro cabeludo. E não ressecamento das pontas. Ele age não sozinho, porque ele não teria o condicionador. Lógico, você pode usar com esse condicionador. Porém, ele tem uma ação de eficácia muito potente quando usado, Brasil. Com a máscara. Muita gente de fio fino morre de medo de máscara, de condicionador. Gente, essa linha atinge todas as texturas. Exatamente. Textura, quando eu falo textura, eu tô falando de cachado, crespo, liso, ondulado. Não importa a textura. Condição, que é se ele é descolorido, colorido, alisado. Não importa a sua condição. Por exemplo, pessoas que têm aquele couro cabeludo que fica muito oleoso, quando faz botox, progressivo, esse tipo de alisamento. Essa linha, ela ajuda a controlar aquele excesso de óleo que os alisamentos acabam causando no couro cabeludo. E sim, você vai ter um efeito muito especial. Falamos de um produto que tem 300ml aqui nessa embalagem. Uma embalagem anatômica pra aplicar no couro cabeludo. É extremamente inovador, gente. Não tem nada no mercado. Inclusive, você encontra em farmácias e supermercados mais próximos aí da sua cidade. Não é um produto difícil de encontrar. Eu mesmo comprei esse aqui na farmácia, porque o meu que chegaria pra fazer esse vídeo, ele acabou atrasando. Mas eu tinha, eu vi. Como eu falei, quem me segue nos stories, se você não me segue nos stories, vai lá me seguir. Porque lá eu mostro muita coisa. Inclusive, eu achei, já tinha comprado, já tinha provado, já tinha amado. E não vi a hora de contar essa novidade pra vocês. Muita tecnologia. Vocês já conhecem esses ativos e agora você pode contar com uma nova forma de cuidar e purificar o seu couro cabeludo. Mais uma vez, eu serve de L'Oréal Paris arrasando numa inovação, num lançamento, numa forma totalmente diferente de cuidar do couro. Se você não usou, use. Depois me conta. Se você já usou, vem aqui embaixo. Conta pra mim que eu quero saber como foi pra você. Olha, L'Oréal Paris, tá cheio de novidade. Muitas coisas estão chegando pra vocês. Vocês vão ver muitas coisas por aqui. E é assim, não deixa de experimentar. E mais vem e me conta, tá bom? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Faz tudo certinho. Compartilha pra aquela pessoa que você sabe que precisa de um controle, de cuidado. E aí você já conta essa super novidade pra pessoa que ela vai amar saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês. Mais uma vez, L'Oréal Paris, muito obrigado pelo convite. E pela confiança de apresentar pra vocês aí. Um lançamento, um super lançamento inovador pra vocês. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.